E agora com vocês, a Escolinha da Globo. Boa noite, meus alunos. Boa noite, turma. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença de vocês hoje aqui. Hoje nós estamos aqui na Rádio Globo inaugurando uma iniciativa muito importante, muito importante aqui na Rádio Globo do Rio. É uma aula inaugural que está sendo transmitida para todo o Brasil. Esse Brasil de audiência, esse canhão de audiência que é a Rádio Globo do Rio. Uma salva de palmas para a iniciativa da Rádio Globo. É isso aí. Nós vamos aqui tentar mostrar ao Brasil inteiro como está, em que nível está a educação do Brasil. Porque muitos alunos já são conhecidos, inclusive, da programação aqui da Rádio Globo do Rio. Vamos apresentar a nossa turma e os alunos presentes à aula inaugural. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor brasiliano, patriota de Sousa, com muito orgulho, nordestino, que tem por base nessa vida a honestidade e a luta pela educação do Brasil. Já viram que eu estou penando um bocado aqui nesse mundo de Deus. Como dizia meu pai, no país que a educação é uma tragédia, a burrice acaba virando comédia. Vamos apresentar-se para vocês. A burrice abunda. A senhora ainda não foi chamada. A senhora vai se apresentar, principalmente com essas palavras de baixo calão. A senhora sabe que está sendo transmitida para todo o Brasil. E a Rádio Globo. É isso que dá. É como eu disse, eu vou repetir aqui o meu recado. No país que a educação é uma tragédia, a burrice acaba virando comédia. Então vamos apresentar. Eu vou pedir um favor a todos vocês aqui da sala. Eu vou fazer a chamada e aquele que eu chamar, por gentileza, diga presente e se apresente. Aqui para o povo da Rádio Globo. Então vamos lá. Atenção. Atenção a turma. Dona Lili Rodoviária. Presente. Isso. Pode se levantar para poder erguer o... Pronto. Só levantada, professor. Não tenha vergonha de se mostrar. Brasilino. Brasilino, estou levantada. Brasilino ou professor Brasilino. Olha o respeito, hein? Professor Brasilino. Me diga uma coisa, dona Lili. É Brasilino ou brasiliano? A senhora trabalha no programa do seu Davi, não é? Davi da tarde. Davi da tarde. A senhora está satisfeita naquele programa. Não, porque ele dá tarde também, não é tudo certo. É muito... Vocês estão vendo aí. Vocês estão nos ouvindo, vão vendo que eu vou aturar aqui nesse programa. A senhora pode sentar, viu? A senhora se incomoda dizer a sua idade, dona Lili? Incomodo. Então desculpa. Ok. Dona Brenda Camburão. Ai, gente, sou eu. Tudo bem, professor? Graças a Deus, comigo tudo bem ainda. A senhora também trabalha no programa do seu Davi? Trabalho, sim, senhor. Trabalho lá. Trabalho lá em sua revendedora oficial dos produtos que a Lili faz e revende. A bondatura. Muito importante. É muito interessante isso. Até falando para ver se dá patrocínio. É, pois é. Para ver se chama algum. Se chama algum. Para dar sorte. É, e eu estou pensando, inclusive, que eu tenho... Você me dá sorte, meu amor. Desculpa, tem um remedinho aqui, depois vou dar para a senhora. Posso sentar já, professor? Não, a senhora fica em pé, que eu mandei se apresentar em pé. Ainda não terminei a minha... A sua apresentação ainda não terminou. Você começa em pé depois dele. Eu gostaria de dizer a vocês que eu estou pensando muito seriamente em falar com a diretoria da Rádio Globo para pedir aumento para o senhor Davi Rangel. Porque aturar Lili Ferroviária e... Isso, gente. E Camburão, Brenda Camburão. Na verdade, Lili Rodoviária. Então, a senhora desculpa, porque a senhora já está... A senhora já está ultrapassando a velocidade, então é... Eu acho que é o seguinte, eu comecei a minha vida artística no Rio de Janeiro... Sim. ...no entorno da Rodoviária Novo Rio. Ah, por isso que é a Rodoviária. Aí depois também os rodoviários, os motoristas e cobradores, todos que passaram por mim, ou que não passaram, mas me tiraram como musa. É o que eu digo, a educação faz falta. Porque eu mandei a senhora levantar e se apresentar. Por que a senhora não disse isso antes? Ah, por que eu não disse. Você acha que ela acha que... É porque, olha só, você está querendo exigir muito da nossa cabeça, entendeu? Você não, senhora. Você tem que conversar com a gente. Você tem que ir falando. Agora vamos calar. Aí você descobre o que é de cada uma. Eu, hein. Cala-se as duas, por gentileza. Tá bom. Falando assim com carinho. Seu Anacleto. Ajuda ele a levantar ali, ó. O Lili, por favor. Ajuda. Tá aí, Dona Rita, bonita. Ajuda. Ajuda. Levanta aí. Seu Anacleto. Quantos anos o senhor tem, seu Anacleto? Olha, eu vou te falar uma coisa. Essa, com essa menina do meu lado aqui, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Com decote dela. Eu vou te mostrar o papão. Tira a mão. Tira a mão daí. É difícil. Aguentar o decote é difícil. Seu Anacleto, por gentileza. O senhor trabalha no programa aqui da Rádio Globo. Aqui, seu Anacleto. Aqui, seu Anacleto. Sou eu que estou falando com o senhor. Ah, professor Brasilinho. O senhor trabalha no programa aqui também da Rádio Globo, não é isso? No Farofa da Globo, todo domingo. O senhor pode dizer ao povo da Rádio Globo o que o senhor faz no Farofa da Globo? Eu vou anotando no jogo das famílias, eu vou anotando lá. O senhor vai anotando os pontos. Que feio, babão. Anotando os pontos das famílias, seu Anacleto. Eu estou vendo que o senhor já está meio caquearado. 79 anos de idade. Tem algum remédio aí na reserva? Uma pessoa trabalhadeira, uma pessoa que veio do norte do Ceará. Então, nós somos nordestinos. Mas eu sofri muito nessa vida, você não sabe. Você não tem noção. Desde a construção da antiga Leofodina no Rio de Janeiro. Perfeitamente. A apresentação está feita. Estou num lenço aqui para limpar a baba. Dona Rita Bonita, por gentileza. Oi, presente, prof. Prof? Eu? Prof é o professor. Isso. Ah, eu gostei dessa referência. A senhora pode ajeitar o decote, por gentileza? Tá bom assim, prof. Ai, gente, aquela boca. Vocês são mais despeitadas. É ruim. Despeitada é tudo que a senhora não é. Você está seca. É a próxima. Melhorou. A senhora é loura, é falsificada ou é loura verdadeira? É natural. Minha cor é natural. É de farmácia. É de farmácia. É de farmácia. É de farmácia. Silêncio aqui, por gentileza. Vou entrevistando a moça aqui. Dá licença. Olha só, prof. Fio, eu queria dizer que eu não faço programa, tipo essas duas aí, entendeu? Não, mas esse programa a senhora vai fazer. Ah, sim. Esse aqui é um programa importante. Ah, esse é um programa? É, porque como eu disse a senhora... Esse você vai fazer, sabe por quê? Ele está pagando. Nós estamos levando para a Rádio Globo de todo o Brasil a mensagem em que nível está a educação brasileira. Como dizia meu pai, vou repetir aqui, tá? No país que a educação é uma tragédia, a burrice vira comédia. A burrice é a bunda. Aí eu falei burrice, a dona Lili logo toma a frente, é uma coisa de mim. Aí é prometida. E outra coisa, eu não vendo nada de podrutos não, que nem essas duas aí. Ainda bem. Ai, é produto, sua burra. Será que você é burra? Só uma pergunta, professora. Já vi que a senhora vai sofrer, muita inveja aqui. Mais uma perguntinha. Essa tinta loura que a senhora compra, depois a senhora me dá o endereço dessa farmácia para não passar nem na porta. Essa tinta ainda vai destruir seu cabelo. Não vai, saco? Pode sentar, deixa eu chamar outra pessoa aqui para se apresentar. Profe. Eu gosto de rodar a cadeirinha. Rodar a cadeirinha? É assim, essa cadeira de rodinha. Faça uma demonstração, por gentileza. Assim, ó. Calma, o senhor quase matou o senhor Anacleto aqui, dona Rita. É que eu sinceramente... Ai, cadê o lenço? Me dá o meu remédio aí. Ai, no meio do meu decote, senhor Anacleto, não. Atenção, seu Parafina. Se apresente. Olha lá, e olha lá o cara aí. Pode falar, mestre. Manda aí, não. Quem vai falar é o senhor. O senhor tem que falar. O senhor, pelo que eu tô vendo, o senhor é surfista. Ih, olha lá. Ih, olha lá o cara aí. Matou a charada aí, cara aí. Eu gosto de rebolar nas ondas aí. E aí, Parafina, a cor do seu cabelo é igual a minha. Ih, beleza. Tamo junto aí. Mestre. Olha, não, sua Parafina. Qual o seu recado? Vai à luta, charada aí. Vai à luta. Tô fissuradão por essa aula aí. É muito sem graça o senhor, viu? Só a pessoa quer saber. Não pode sentar, por gentileza. O senhor até assustou aqui, dona Lili. Dona Brenda, calado. Foi o único benefício que o senhor trouxe a essa sala. Não, mas tá muito ótimo. Acho que tá ótimo. Elas não gostam, prof. Ei, Parafina, tô na sua. Eu adoro, gente. Eu adoro esses cheiros. Você sabe que eu... O professor sabe que eu tenho uma academia lá na Barra. Vocês poderiam ter mais educação com relação aos seus colegas. Por exemplo, seu Zé Cremente. Tamo junto e misturado, meu compadre. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, Cacete. Só pra esclarecer aqui ao povo que ouve a Rádio Globo, o senhor tá junto e misturado com quem? Eu tô junto e misturado com todas as pessoas que sabem da Baixada Fogo Meme. Os pessoal que tem lá no Zecremente Futebol Clube e o pessoal também da escola, unido de todo mundo junto. Tamo junto e misturado. O senhor trabalha em algum programa aqui na Rádio Globo? Nenhum. Graças a Deus. Eu fui todo desempregado. Então já tem um aluno. Uma massa trabalhadora que está desempregada nesse país. Aqui não precisa de uma colocação. É que eu vou ser candidato ano que vem e me ajuda. Ao invés de ficar berrando aí, vai no Davi da Dássia ter lá emprego pra você. Atenção, atenção. Aqui nessa sala nós vamos fazer a demonstração do nível em que está a educação do Brasil. Aqui não tem esse negócio de emprego. Posso falar uma coisa? Vai misturar as coisas. Posso falar uma coisa? O nível tá péssio. Como é que é o nível? Tá péssio. Tô me achando, quero um banheiro, profe. Jesus amado. Ajuda-me, senhor. Ah, meu pai. De onde você estiver, por favor, ajuda esse brasiliano patriota, esse seu criado, Deus. Ah, meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Nós vamos aqui pra um ligeiro intervalo, meu povo da Rádio Globo. Vamos fazer aqui um... É, é muito rápido aqui, é só. Enquanto a gente faz umas contas aqui, 2 mais 2 são 4. 3 mais 2 são 5. Vai ser bom porque eu tô tomando, tô tomando, tô tomando remédio diurético. Ah, o senhor tá tomando remédio? Diurético. Então o senhor quer ir ao banheiro, então é isso. Tem que mijar toda hora. Seu Leandrinho, o senhor não se apresentou? Então antes do comercial, o seu Leandrinho da avó. Ei, eu sou eu. Que é o senhor movendo. Agora, me diga uma coisa, o senhor foi criado pela avó, é isso? Eu tô até hoje com ela. Quase a sua idade? Eu tenho 48 anos e moro com minha avó. O senhor nunca deixou de morar com a sua avó? Não, porque minha avó fala que é perigoso andar na rua, né? Me diga uma coisa, o senhor jogou bola de gudo em carpete? Não, porque machuca o dedo. Mas você solta a pipa no ventilador? Não, porque corta o dedo. Eu já vi que nós vamos ter problema aqui. O senhor tá sempre atrasado. A sua fala é assim mesmo? Já começou a aula, já, professor? A aula começou, já tem um tempo. É porque minha avó mandou eu anotar tudo. Só vai anotar depois do comercial, porque até agora o senhor só disse bobagem aqui, não representou nada, não entendi nada. Olha, daqui a pouco a gente volta. Eu quero um banheiro pra vir. Vamos, antes que eu fique maluco. Vai pro comercial, meu Deus. Ai. Vamos, antes que eu fique maluco. Eu quero um banheiro pra vir. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.